E uma família de Aparecida de Goiânia levou um baita susto nessa manhã quando um carro desgovernado invadiu a casa deles. Felizmente ninguém ficou ferido, mas as imagens são impressionantes. Olha só a destruição, né? O carro invadiu ali, quebrou parte do muro. Tinha um outro carro, o carro da família, estacionado na garagem, também ficou danificado. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Um susto. A Michele Rosa esteve lá e mostra pra gente agora na reportagem. O vídeo foi feito pelos próprios moradores e mostram o quanto o local ficou destruído. O carro vermelho atingiu em cheio o muro da casa e acabou batendo também no veículo que estava estacionado na garagem. A gente já estava acordado, minha esposa tinha acabado de ir à cozinha, tomar água e retornou. Assim que ela deitou, foi aquele estrondo que estava derrubando a casa. Aí, tipo assim, a gente já está acostumado, né? Com tantas batidas que já teve aqui. Foi já uma centena de vezes. Não é uma, duas, três, não. Uma centena de vezes. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã. Nós estamos agora na casa da família que fica bem aqui na Avenida Independência, no Jardim Miramá. Eles contam que o problema está exatamente nesta curva. Está vendo como o ônibus vem em alta velocidade? Isso sempre acontece, tá? E aí o motorista acaba perdendo o controle do veículo e adivinha só. Acaba acontecendo todo esse estrago aqui que vocês estão vendo. A rua é muito ruim, né? A curva é muito fechada. Aí, quando eles vêm virando a curva, é muito fácil de bater na casa da minha mãe. Já foram vários acidentes que aconteceu aqui, que a gente presenciou. O porte já é outro também. Quando eu já morava aqui na minha mãe, aconteceu também um acidente do carro batendo também. E quebram no porte. Então, é várias coisas que acontecem aqui. É moto direto. A família já perdeu as contas de quantos acidentes aconteceram aqui desse mesmo jeito. Agora, direto, aconteceu um acidente batendo, bicicleta, tudo. Dessa vez, tudo indica que o motorista do carro vermelho estaria desorientado. Estava atordoado. E falando coisa com coisa, tal. Que alguém estava ameaçando ele. Que era coisa toda, né? Aí, não se sabe de onde ele estava vindo, o que estava fazendo. A família não aguenta mais. A dona Deuzanir conta que já procurou a prefeitura e outros órgãos responsáveis, mas até hoje não conseguiram uma solução. Já reclamei, já chamei reportagem. E sempre está acontecendo isso. Então, eles vão esperar o quê? Mas acontecer alguma morte, né? Acontecer algo grave com a minha família, porque aqui eu não tenho sossego. Eu não posso ficar no portão. O meu netinho, eu não posso deixar ele ficar brincando. A gente tem que ficar aqui dentro, ainda pedindo adeus, para não acontecer alguma coisa mais grave, né? Meu Deus, imagina o susto, né? Logo de manhã, um carro invade, assim, o muro de uma casa, destrói tudo. Que bom que ninguém se feriu.